A MILHÕES DE ANOS Como Shao Kahn, o imperador da exoterra, que estava obcecado em conquistar o plano terreno. Então Raiden convenceu os deuses ancestrais a criar o torneio Mortal Kombat, como um modo de equilibrar as forças e dar uma chance ao plano terreno. Por gerações, Shao Kahn seguiu as regras dos deuses ancestrais. A guerra passou a Arena, para onde ele enviou seus melhores lutadores, a fim de desafiar os defensores de Raiden no Mortal Kombat. Há dois anos, nós o vencemos. Mas Shao Kahn não estava pronto para perder. Ele violou as regras do Mortal Kombat e invadiu o plano terreno. A maioria dos defensores da Terra, nossos amigos, morreu. Foram transformados em mortos-vivos malignos. Apesar de novo, nós acabamos com a invasão de Shao Kahn. Como castigo, os deuses ancestrais o destruíram. Pensávamos que o pesadelo havia acabado. Mas Shinnok esteve manipulando os eventos. A invasão de Shao Kahn, sua morte. Era tudo parte do plano de Shinnok para escapar do submundo e continuar a guerra contra os deuses ancestrais. Inscreva-se! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estamos quase chegando. Você pode pousar devagar por mim? Como sempre? Se com sempre você quer dizer nenhuma vez... Major... Tudo bem. Você tem as coordenadas. O lado mais longe da floresta. De lá acessamos o portal do templo do céu de Raiden. Onde há um ex-deus ancestral furioso e seus demônios esperando por nós. Deuses, portais, demônios voadores, caras cegos com espadas mágicas. O mundo mudou. E ficará pior se não expulsarmos Shinnok do templo de Raiden. Ele quer envenenar a força vital do plano terreiro. O Jinsei. E não vamos deixar que isso aconteça. Genshi e eu agradecemos pelo Major permitir que viéssemos com vocês. Queremos ajudar a chutar o traseiro o sudo do Shinnok de volta para o submundo. E não vamos deixar que isso aconteça. Cara, eu sou demais. O que é isso? Ah! 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 Nossa! Telefone pra você! Não! O Vim está próximo! Já está pensando em bobagens, não é? Eu tenho que voltar para o helicóptero. Sônia, sai daí! Isso foi desagradavelmente frio. Eu gostava mais quando a gente lutava do mesmo lado. Você está bem? Nos demos melhor do que os homens. Você pode colocar isso na conta do Shinnok também. Não! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu mestre irá testemunhar a sua queda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, é bom ver vocês de novo. Sonia, esse não é ele. Sargento, o que é? Aquele é o elevador? Sim, o elevador. Sento contém as almas dos meus ancestrais. Eles me guiam. Será que eles podem se apressar? Anatagá, o elevador. Anatagá, irá que nasceu. Subindo. Recuem, agora. Vamos lá. Vocês fiquem aqui. Fechem a porta. Boca de riqueza! Boca de riqueza! Boca de riqueza! Remova a sombra da luz e a sombra cresce. O legado da vida é a morte, Raiden. Meus seguidores aceitam isso e continuam vivendo. Eles lutam por mim. Cicc. Não! Você não vai tocar no Jinxen. Ah, eu vou. E todo plano terreiro. Conhecerá a verdade da morte. Oh, desculpa, senhora. Eu não te vi aí. Criatura miserável, escória insignificante e imunda. Como se atreve? Isso é meu. Prontos? Como sempre. Prontos? Ela será a primeira a se juntar a mim. Não! Eu não sei bem o que aconteceu comigo. Mas eu sei de uma coisa. Nem pense em machucá-la. Você é mesmo um deus ancestral caído. Johnny Cage, o amuleto! Não! Não! Aproveita a casa nova, vovô. Sonia! Johnny... Nós... Isso. Pegamos ele. Fiquem aqui. As propriedades da câmara vão curar Sonia Blade rapidamente. Quan Chi e os outros desapareceram. Um surto de energia na câmara atordoou meus sentidos. Podemos lidar com Quan Chi depois, Ken Chi. Hoje conquistamos um prêmio maior. Um amuleto de Shinnok. E dentro dele? O velho cara de peixe. Vamos levar o amuleto para os deuses. Eles não podem destruí-lo. Ninguém pode. Eles podem nos aconselhar. Shinnok nunca poderá escapar. A guerra não acabou. Quan Chi está foragido. Por que estão sorrindo? Ela me chamou de Johnny. Raiden me disse depois que eu sou um descendente de um culto guerreiro mediterrâneo. Criados como guerreiros para os deuses. Eu nunca consegui evocar aquela aura verde. Raiden acha que isso aconteceu por ver um ente querido prestes a morrer. E você, Cassie? Você pode evocar alguma coisa assim ou isso pulou uma geração? Vá com calma, Jin. Não precisamos daquela aura em Darfur. Ou no Irã, ou no Kurdistão. Precisamos, Jack? Não, não precisamos. Os monjos Shaolin já te mandaram pra lá, Jin? Eu já vi muita ação. O Taqueda também. Coisas que vocês das Forças Especiais nem imaginam. Ah, vai. Descansa. Vocês estão aqui porque merecem. Vocês são flocos de neve belos e únicos. Agora, aposto que vocês não sabem, já que não há cartões, né? Mas hoje é o aniversário de seis semanas da nossa equipe. O secretário Blake está satisfeito com o nosso progresso. Se cuspisse no cabelo dele, ele ficaria satisfeito com o nosso progresso. Ele foi esperto em fazer o Sr. Kade montar essa equipe. Eu estou feliz pelo Shirai Ryu ter me escolhido. Novos lugares, novas pessoas. Como o secretário disse, nós, os mais velhos, vamos nos aposentar um dia. Então, chegou a hora da sua geração assumir. Shaolin, Shirai Ryu, F.E. Juntos. A primeira missão da sua equipe é ir até o templo do Lin Kuei. Não temos contato com o Grão Mestre há algum tempo. E temos que saber se ele ainda está do nosso lado. Se ele vai nos ajudar caso as coisas se compliquem com a Exoterra. Precisam prendê-lo. Mas não se surpreendam caso o Sub-Zero não esteja a fim de cooperar. Por que se preocupar com a Exoterra? Eu pensei que Kotal Kahn respeitasse os acordos de Heiko. Ele respeita, mas está enfrentando uma guerra civil. Se os rebeldes vencerem, os acordos já eram. Vinde milhões. Imperador, como é o ditado? Não vale o pó nos meus sapatos? Kotal Kahn sempre foi justo ao negociar com você, Kano. Claro, claro. Só estou dizendo. Armas aprimoradas. Minha inteligência. E pronto. A longa guerra civil da Exoterra. Acaba. Pode ser bom relaxar um pouco, não acha? Você sabe onde Melina está. E todo o exército rebelde dela. Isso deve valer pelo menos cinquenta. Eu preciso atacá-la. Imediatamente. Acabar com esse conflito. Como você disse, isso nos esgota. Beleza. Nós temos um acordo? O que foi, Devorah? O Imperador não deve se preocupar. Um acidente adiante. Esta aqui irá resolver tudo. Abra um caminho para Kotal Kahn. Mexam-se! Os Takatâneos estão em posição. Aguardamos a sua ordem. Está dada, querida Tânia. Parar uma carruagem não é nada. Mas matar um Imperador... Falso Imperador! Exige poder. Um poder que você tem, Melina. E que não quer usar. Usá-lo me causa sofrimento, Ren. Eu preciso de mais tempo. A excursão do Usurpador chegou cedo demais. A chuva cai somente quando quer. Isso não importa. Se o Kahn não fizer o que eu mandei. Agora! Faça! Eu preciso de mais tempo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 É? O que 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 é? O? O que é? 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 É? O que é? O que é? O que é? O que é? O? O? O que é? O que é? vai? O que é? 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 O que é?